Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo a gente tem o seguinte Qual a solução para 5 mais 5 dividido para 5 menos 5? E aí, qual a solução para esse desafio matemático? Roda a vinheta! Então pessoal, antes de começar o vídeo, antes de eu ir para a resolução, não se esquece de deixar aquele like no vídeo e se inscreve aí no canal se não é inscrito, beleza? Vamos aqui! Se a gente fosse fazer direto aqui, seria 5 mais 5, 10 A gente poderia fazer o seguinte, vou botar aqui como primeira maneira, 5 mais 5, 10 Eu vou repetir aqui, certo? Ok? Então 5 mais 5, 10 Aí ficaria 10 dividido para 5 menos 5 10 dividido para 5 é 2 menos 5 A gente teria aqui menos 3, certo? E essa outra maneira aqui, né? A pessoa poderia ter feito assim também, ó Poderia ter pegado 5 mais 5 que dá 10 Dividido para 5 menos 5 que dá 0 10 dividido para 0 é quanto? É 0, né? Então a gente teria aqui 0, beleza? A gente teria aqui, ó, certo? Uma indeterminação Tá bom? Por quê? Porque a gente não existe na divisão para 0, certo? Não tem como a gente dividir para 0, né? Se a gente pegasse primeiro esse camarada aqui E depois esse camaradinho aqui, ó Tá? A gente chegaria no indeterminação Então, assim, esse tipo de questão, né? A gente já... Eu acho que não precisa... Nem eu estar colocando aqui Terceira maneira, certo? Eu faço aqui mesmo Bem rapidinho, ó Eu posso pegar aqui, ó Colocar o mais aqui, né? Que é subtendido E eu posso cortar, ó Mais 5 com menos 5 Ficou agora 5 Dividido para 5 Que dá o quê? Dá 1, certo? E a resposta desse desafio é 1 Por quê, Neito? Porque quando a gente está aqui Resolvendo uma expressão numérica Onde tem adição, subtração e divisão A prioridade aqui seria a divisão, certo? Então, o que é que eu teria? Eu teria 5 mais... 5 dividido para 5 é quanto? É 1 Eu teria 5 mais 1, certo? 5 mais 1, 6 6 menos 5, 1 Logo, eu posso cortar aqui esse mais 5 Com esse menos 5 aqui, certo? Ficaria 5 dividido para 5 E a gente teria aqui a solução Igual a 1 Ok? Eu quis colocar assim, né? Para a gente entender, né? Que não é zero, tá? Aqui esse detalhe, ó 10 dividido para zero Não é zero, tá? Então, pessoal Eu vou ficando por aqui É isso aí Meu muito obrigado Valeu! E aí E aí E aí